Eu acho que está aqui com o Bruno Pimentel, o melhor jogador do futsal para atuense da região. Jogador exemplo, dentro e fora de quadra, que vai falar aí sobre essa decisão, onde a sua equipe perdeu aí com os cruzeiros. O final foi um jogão, acho que quem veio aqui, gostou bastante do que viu. Infelizmente, nós não conseguimos sair com a vitória, com o título, mas o futsal é esse mesmo time desse ano melhor hoje. Hoje a gente não conseguiu matar, fazer os gols a mais jogados, mas paciência, treinar aí no próximo e tentar ganhar. Sabendo do seu futebol, Bruno, vamos fazer um bate-bola aqui rápido. Qual a idade do Bruno Pimentel? 27 anos. Qual o time de coração? Cruzeiro mesmo. O título mais importante? Mas o primeiro da nossa aula de Fátima que a gente começou a reunir nosso time de futsal. Grupo Pimentel, quantos anos aí praticando futsal em alto nível, Bruno? Ah, já ficamos 10 anos já que a gente vem jogando junto e tentando crescer a cada dia. E é isso aí, acima de tudo, formando um time de vários amigos. Eu que acompanho você há muitos anos, Bruno, a gente vê o quanto os jogadores se espelham em você. E aqui hoje jogando, antes da arquibancada vendo você jogar, hoje aqui jogando e enfrentando você. É isso aí, a gente tenta passar o que pode para todo mundo e perder ou ganhar, isso faz parte da vida. Uma hora é justiça, agora a gente tem que levantar a cabeça e tentar dar a volta para o centro. Fala para mim só o ídolo, o seu ídolo no futsal. Ídolo no futsal, faltão, né? Faltão é do mundo. Bruno, muito obrigado aí por essa entrevista. Parabéns para você que continua assim, dentro de quadra e fora de quadra também, dando exemplo para os novos estarem do futsal paracatuense. Valeu, cara. Dá os parabéns para os meninos do nosso projeto que jogaram muito bem e mereceram. Valeu, tudo bom, Bruno.